Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? Angelique Boyer conta um pouco sobre sua nova personagem na novela Amar a Muerte. Confira-se aqui! Eugênia Silva A modelo e atriz Angelique Boyer, franco-mexicana, estrela na série de televisão Amar a Muerte, que estreou na semana passada pela Univision e estreará hoje pelo canal de Las Estrellas no México. Ela reconheceu em uma entrevista em Miami que o papel de Lúcia Borges tem representado um desafio em sua carreira. O modo de agir é diferente, os olhares, os pequenos gestos são tratados muito diferente, disse Angelique, referindo-se aos novos códigos que ela tem que incorporar. Os parlamentos também são de outro tipo, muito mais realista, disse ela. Angelique e seus colegas de elenco, Michel Brau e Alejandro Nunes, Asseguraram que Amar a Muerte faz parte das experiências que estão sendo feitas na televisão, em um castelhano, para criar novos gêneros para todas as idades. Elementos românticos e esotéricos permanecem, disse o argentino Brau. Segundo os atores, buscou-se um híbrido que não tenha aliado as audiências tradicionais das telenovelas, mas que mantém o interesse dos jovens. A Televisa e a Univice, o que tem os direitos, decidiram lançá-la primeiro nos Estados Unidos, na última segunda-feira, dia 29 de outubro, e assim criar um estado de opinião que ajudará a popularidade no México e em outros países na América Latina. Lúcia Borges é uma menina que cresce em Chiapas, onde ela sofre muito abuso, principalmente de sua mãe. Ela não reconhece o amor verdadeiro, começando pelo amor próprio. Suas deficiências e traumas a faz tomar decisões que resultarão fazer um personagem como nunca antes visto. É complicado e emocionante, disse a estrela de 30 anos. Amara Muerte foi escrita por Leonardo Padron e produzido pela W Studios, em colaboração com a Lemão Studios para a Televisa e Univice. O enredo da novela apresenta uma história de traição, segredos e segundas chances, segundo a Univice. Se você quiser conhecer a história, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? E se você quiser acompanhar essa telenovela, eu vou lançar ela lá no site a partir de amanhã. Então se você quiser assistir, fica ligadinho lá no site, que eu vou liberar a qualquer momento a novela para você assistir, tá certo? Então se inscreva no nosso canal para mais novidades, conta com o seu joinha, conheça os nossos outros canais e acesse nosso site. Não esquece, um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho